Já me machuca tanto, tuas palavras Eu tô querendo uma conversa se interessar Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo desta briga Hoje não tem não, hoje não tem crítica Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se as quatro ciscas procurando um corte São três corações escutando quem é uma sorte Mais uma vez! Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas se escassem e procurando um corte São dois corações escutando quem é uma sorte Que que é isso? Cristiano Teclas Primeiramente guardo as suas armas Já me machuca tanto, tuas palavras Eu tô querendo uma conversa se interessar Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo desta briga Hoje não tem não, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas se escutando quem é uma sorte Como se duas vacas se escassem e procurando um corte Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas se escassem e procurando um corte São dois corações e desfrutando quem é uma sorte Mais uma vez Mais uma vez Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas se escassem e procurando um corte São dois corações e desfrutando quem é uma sorte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe